Olá pessoal, o Ministério do Planejamento informou nesta segunda-feira que o governo baixou novamente a previsão para o salário mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 965. A estimativa consta da mensagem modificativa da proposta de orçamento de 2018, que ainda será enviada ao Congresso Nacional. Nesta mensagem, o governo informará ter elevado a previsão de gastos em R$ 44 bilhões. A estimativa para o salário mínimo do próximo ano já havia sido reduzida em agosto de R$ 979 para R$ 969. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937. Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal. Com o salário mínimo menor, o governo economizará nas despesas com o pagamento desses benefícios. A expectativa do Ministério do Planejamento é de economizar R$ 1 bilhão e R$ 200 bilhões, com a revisão do salário mínimo para baixo. As informações são do portal de notícias G1. É isso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Também participe com seus comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações.